É? Ganhou! Não sei é! É! Pararara! De volta! Com o melhor futebol do mundo! Zé Roberto! Lene! Bruno Schwery! Esse também joga no time do Amilcar! Amilcar Futebol Clube! Romulo, tá muito atrás! Seleção do Amilcar! Amilcar Futebol Clube! É o Puc! O outro que também joga no Amilcar Futebol Clube é o Puga! Tá ali! Joga junto com o Amilcar! Amilcar Futebol Clube! Oi, Mírio Surita! Ele que agora tá só na rádio! Na Jovem Pan! Márcio! Márcio Pará! Espanha vai pro ataque! Mírio Surita! Mírio Surita! Arcanha vai pro kit! Vamos ver o que vai acontecer! Armanha arrasou aqui! Escudeiro! Olha esse 9 aí Ele corre, olha como ele corre Pegou o Aurélio Pegou o Aurélio ali É o Aurélio sim A Aurélio tá com a 19 É o Aurélio sim Derrubou o cara ali, o Aurélio É o Aurélio, o Aurélio é o único que eu tenho Tá ouvindo o Esquituto Tá ouvindo o Esquituto Tá ouvindo o Esquituto Tá ouvindo o Esquituto A gente já viu o Malo, tio Escudeiro Em Mínio Surita Do programa Pânico da Band Foi do Pânico da Band Agora tá só o Jovem Pan de novo Chefe do Emílio Surita É o Tutinha O Grande Tutinha Vamos ver o que vai acontecer Na bola, cara Na bola? Na bola As mãos tá grossas, hein Pegou por trás Ah, não A mão tá grossas, hein O jogo tá parado Quem vai bater é o Escudeiro Meio campo que jogou no Vasco Bom Meio campo Vai Escudeiro Pegou, Raul, pegou Valdemir Valdemir Defendeu bem o goleiro Valdemir Olha o Escudeiro de novo Valdemir Valdemir tá jogando Aurelio A esquerda Berkamp Vamos ver o que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer? Seu terceiro jogo André Rizeque aqui 17 17 da rua O André Rizeque Parece, parece Mendoza, Mendoza Sabe o que ele lembra também? Nenê Nenê que foi do Vasco Olha aí, Mendoza Olha o Escudeiro, Mendoza Esquadrez aí E Mendoza Sabe quem tá no gol ali? João Kleber João Kleber Olha o João Kleber ali Olha o João Kleber ali no gol da Rússia João Kleber sempre o último a sair O Valmir e o João Kleber Aurelio Armando Razuki Esse aí é o 17 Olha o Zé Roberto aí É classe É a categoria Emílio Zulita Vamos ver o que vai acontecer João Kleber João Kleber Boa Olha o Escudeiro Fernandão Vamos ver o que vai acontecer O André Olha a jogada Qual o Demir? Bruno Schuere Bruno Schuere O nosso amigo aí O Valzé Roberto Batamos no gol Batamos no gol Atrás Nacional Marcelo Chega mais pra esquerda Deixe o Bruno Sul Atrás De novo Emílio Zulita André Berkampi André Berkampi Armando Razuki Antonino Antonino que tava de férias Voltou das férias Pênalti Tá longe de ser pênalti Futebol de areia seria O cara bota chutar No meio do campo Sem barreira Armando é sua Armando Nem ferrando Olha o André Berkampi E o Armando Razuki Armando Tá bem mais longe É o Berkampi André Berkampi Coelho Antonino Ali sozinho Chutou nos Do escudeiro Olha aí Olha o gol Gol É dele Marcinho Pará Mandou no meio Do gol E o João Kleber Aceitou É João Kleber Já começou mal João Kleber João Kleber Boteu mole João Kleber 1 a 0 João Kleber João Kleber Já começou tomando gol Ele é uma figuraça João Kleber Vamos ver o que vai acontecer André Berkampi O bicho O Marcinho Pará Mandou E o João Kleber Aceitou Aí começou aceitando Tomando bola nas costas André Berkampi Emílio Surita Eterno apresentador da Band Da Jovem Pan Aurelio Falta do Geraldo No Aurelio O André pegou mal hein Pegou o balão Pegou o balão Na hora de sair jogando Armando azul aqui Vamos ver o que vai acontecer Maricinho Pará Armando Razucki Jo Anda a seguir Roberto Azef Ah Barante O Barante da Antonino André Berkampi O que vai acontecer Dois demais O artigo do Carioca O artigo do Carioca O artigo do Carioca O maluco não está na final O artigo do Carioca Aurelio André Berkampi Emílio Surita Valeu Valeu Atras Por mim Tchau Lindo Atras Vira Vira Traz ela Mas não Não Vai hoje Que jogo Eu vou com o Fernando Claro que eu estava Quatro Bate Dá pra ele Lá vai ser mudança ele saiu o Geraldo e sai André Malpassos entra o Puga conhecido também como colega de Amilcar joga no Amilcar Routibol Clube também um dos principais nomes do Amilcar Routibol Clube depois eu falo quando a gente tem esse time no intervalo a gente fala abriu o braço esse Cudeiro vai fazer a cobrança? vamos fazer o seguinte vamos pro break rápido voltamos já